Existia, quando você chegou aqui, existia alguma coisa do Karatê na cidade? Vocês tinham... Não. Ou vocês estavam iniciando um trabalho aqui, começaram um trabalho aqui? Você me fez lembrar uma outra história. Quando eu cheguei em Matão, quando eu cheguei em Matão, 1987, eu terminei o tiro de guerra em 87, eu vim pra cá final de 87, início de 88, mais ou menos. Aqui tinha passado um professor por aqui, já tinha passado um professor, olha como que é a história. Tinha passado um professor e ele tinha vendido, oferecido os kimonos e pego as mensalidades e dado no pé. E aí chega o Davison, forasteiro, falando de Karatê. Moços, que dificuldade. Vai fazer a mesma coisa. Ah, mas eu tenho várias pessoas que falaram, você vai pegar a nossa mensalidade, vai vender o kimono e vai embora. E eu falei, mas quantos, mais ou menos? Não, nós estávamos em 25, 30 pessoas, o cara sumiu com 30 mensalidades e 30 kimonos. Isso em 1987, os caras aqui. Eu falei, mas nem meu Karatê vai dar conta de segurar esse pessoal, eles estão tudo bravos, sabe? E eu falei, não, eu não tenho nada a ver com isso, vou estar aqui, se vocês quiserem. Aí eu até falei, se vocês quiserem comprar o kimono de vocês, se vocês quiserem mandar fazer o kimono. Aí eu trouxe modelo, aí era eu que confiava neles, deixava o meu kimono na mão deles, eles levavam pra costureira, cada um fazia o seu kimono e assim foi. Eu fui ganhando confiança, fui ganhando confiança, fui ficando na cidade. E aí, meu amigo, esses 36 anos aqui nessa... E aí nesse período, depois você cursou Educação Física? Isso, aí nessa... Depois, acho que uns em 2000, acho que foi em 2000, acho que em 2000, mais ou menos, que eu resolvi fazer o curso de Educação Física, até por uma questão de necessidade, porque... E de formação também. De formação, porque o Karatê aqui em Matão, ele começou a ficar muito forte, Alexandre, muito forte. E a gente bateu de frente aí com cidades fortíssimas aqui da região. Franca é muito forte, Ribeirão Preto é muito forte, Jabuticabau, Araraquara. E nossos atletas precisavam ter um pouco mais de conhecimento, mais preparo físico. E aí nós tivemos aí, por vários anos, uma equipe de alto rendimento aqui em nossa cidade. Tivemos equipes aí muito fortes, campeão paulista, campeão de jogos regionais, campeão brasileiro, campeão de jogos abertos. Então, nós tivemos a necessidade, me levou a estudar e conhecer.